O senador Jorge Cajuru se envolveu em mais uma polêmica. Após deixar o PSB na última terça-feira por divergências com a cúpula do partido, desta vez o senador Jorge Cajuru disse que pensa em renunciar. Ele fez uma postagem através do Twitter na manhã desta sexta-feira, dizendo que até segunda-feira vai decidir. O estopim, o gatilho para tudo isso, foi justamente a votação dele em relação ao projeto que trata das armas no Brasil. Ao contrário da enquete que apontou para ele ser contra, ele foi favorável e numa entrevista chegou a ofender algumas pessoas que o seguiam. Repórter Leandro Amaral.